E aí galera, estou aqui para convidar vocês a comparecer no Imbituba MMA Fight. O evento acontece dia 19 no ginásio municipal de Imbituba, sábado agora. No dia 18, no Praia Hotel Imbituba, acontece a pesagem a partir das 18 horas. Então, quem quiser comparecer lá para ver a pesagem dos atletas, as encaradas oficiais, dia 18, às 18 horas, no Praia Hotel Imbituba. E no dia 19, a partir das 20 horas, lá no ginásio municipal de Imbituba, nós vamos sair na mão, galera. Então vai ter um card eletrizante, são 12 lutas, várias lutas valendo cinturão. Eu vou lutar nas 77 quilos contra um rapaz lá do Paraná. E galera, eu tenho certeza, a minha parte eu vou fazer bem feita, eu vou sair na mão. Valeu? Dia 19, espero todo mundo lá para torcer, apoiar, ajudar o maior evento feito por uma mulher dentro do Brasil. Beleza? Dia 19, Imbituba, Karine Maromba produzindo um super show para a galera. Valeu, galera. Grande abraço. Até mais.